Nossa senhora, meu Deus do céu, para você não saiba nada E aí meu maluco, problema de novo? O que que é isso? Tá complicado hein Não vai hein Deve ter a pombinha agora Vai ser o que? Tem o celular É né Vamos ver, ajuda lá Vamos ver o que acontece A gente Agora vai O que que é isso? O que que é isso? Ajuda, ajuda, vai Vamos Apaga, vai Pega, pega Oito de babalú Cadê as tomas para papadeada aí? Chegou O que que aconteceu? Segura Oh Meu Deus E aí Nossa Aí É o radiador do carro Vou arrumar Arruma lá vai A gente tá lá, vamos ver Aí O que que é isso? Ai gostoso Ai gostoso E aí E aí